Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Um abraço pra vocês, domingão de manhã, abençoado por Deus aqui Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês que mesmo você não tendo um espaço tão grande Ou sendo igual o meu aqui, ou menor, né? Tem gente que tem um espaço mais ou menos Tem gente que tem um espaço maior, outros tem um espaço menor Mesmo assim, você pode ter um canario legal Então, cada um de nós temos uma realidade, não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna, não é verdade? Então, dentro da realidade de cada um, eu vou mostrar pra vocês que é possível, né? A gente poder arrumar o canario e ter um canario legal Então, venha comigo nesse vídeo Pessoal, então, vamos lá comigo, mas antes de iniciar o vídeo aqui Eu quero já agradecer a todos vocês que é inscrito aqui no canal Você que compartilha os meus vídeos nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, beleza? É, você que comenta os meus vídeos Vocês sabem que eu adoro ver o comentário de vocês Então, pode comentar à vontade nesse vídeo aqui, tá bom? Você que deixa o like, meu, muito obrigado Obrigado a você que é parceiro aqui do canal, tá? É, e daí, pessoal? Tá saindo da troca de perna, já tá cantando Então, pessoal, você e você que ainda não é inscrito aqui no canal Eu convido você a clicar em se inscrever Clica também no sininho pra ativar as notificações Assim, todas as vezes que eu trazer um vídeo novo aqui pro canal Um conteúdo novo, você vai ser informado Então, vamos lá pelo vídeo, então Pessoal, aqui é o meu canario, né? Eu fiz ele à frente, que é toda de madeira Por dentro e por fora, ele é forrado, né? Aqui tem uma janela onde entra a entrada de ar Tá? Ela é fixa, de vidro E aquele portão lá é que eu fecho quando é à noite, tá? Então, de dia fica aberto Aqui eu plantei algumas flores, né? Aqui eu fiz uma janela vasculante Pra vocês verem, ó Ó, tudo feito muito simples Eu mesma que fiz Mas que me ajuda muito E aqui, ó, samambaia Essa janela aqui é de correr E agora, aqui é minhas plantas, né? Eu mesma fiz aquele coxa ali, ó Né? Plantei Então, eu venho arrumando devagarzinho Vou mostrar aqui pra vocês ver como é que tá ficando Aí, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque as vezes A gente vê tantos canarios E a gente acha que Só porque o espaço da gente é pequeno A gente não pode só ter um canario legal E não é verdade, tá? Esse canario que ele tem é 2,40 De ansi, né? E de comprido aqui Ele tem É... 5... Deixa eu ver aqui Ele tem 4,40 Ele tem 2,50 de ansi Né? De largura E 4,40 de comprimento Então, pra mim aqui É um espaço bem legal, né? Onde eu crio meus canarios Pessoal, outra coisa Não adianta você querer criar um monte De casal de canario É achar que quantidade É sinônimo de qualidade Tá? Muita gente confunde aí E acha que Só porque tem um canario Cheio de gaiola De casais de canario Ele acha que ele é um grande canario cotouro Tá? Totalmente enganado Eu tenho 12 Ó o grosso ele cantando lá, tá vendo? Ó lá Depois que o canario grosso não canta, ó Saindo a troca de perna Já tá debulhando Pessoal, olha aqui pra vocês verem Eu tenho 12 casais de canario Ó, tudo limpinho Então eu mantenho eles organizados Todos eles tem puleiro de plástico Que eu não tô indo uma hora pra outra não Foi devagarinho Todas as garolas tem bandeja dupla Grade dupla A qual ele tá em molho lá Que eu troquei ontem Já tá de molho pra me lavar hoje Tá? Então você pode ter o canario organizado sim Mesmo sendo um lugar pequeno Ó Tudo limpinho Tudo com bebedor automático A água eu sortei ontem Fiz tudo lavar Toda semana eu relovo toda a água Faço a limpeza nos bicos Com a buchinha Com a escovinha de dente Tá? Então lá a água chega Né? Ela chega da caixa de outra caixa d'água Cai nessa caixa aqui Pra poder fazer a eliminação do cloro E vem aqui na nossa rede Beleza? Então pessoal Ó É um O meu canario ele é pequenininho Mas ele é bem prático Viu? Ó Só pra vocês verem Vou mostrar aqui Até eu fiz um cenário aqui Pra eu fazer meus vídeos Olha aqui pra vocês verem que legal Ó Eu mesmo fiz isso Coloquei essas partilheiras Tá vendo? Ó Então você tem que ter um pouquinho de criatividade E fazer Né? Ó pra vocês verem Tem até aqui uns livros Nora Robert Julie Robert Olha aqui pra você ver A minha cunha aqui A do blog do canal Olha que legal Opa O livro caiu Entendeu? Então Deixa eu catar aqui Opa Então pessoal O que acontece? Pera aí O que acontece? Ó Tudo arrumadinho Ficando Partilheirinha Paneidinha Aqui eu vou pintar Tudo de branco Só tô esperando Terminar a troca de pena Né? Aqui pra vocês verem Ó Coloquei uma pinha Eu mesmo coloquei Ó Tá bom? Eu mesmo fui encanamento Ó Ó esse aqui Que eu coloquei ontem Ó Esse aqui é muito bom Sabe por quê? Ele é justo no cantinho aqui E você lava E põe de boca pra baixo Ele vai Pingando aqui Na banheira mesmo Então Você lava esses Esses potinhos aqui Que é a porta faneada Da Injetor Pessoal Isso aqui é show de bola Ó Vou derrubar um aqui Pra vocês verem Ó Ó Ó Não quebra Ó É simulante Simula o da O de porcelana Fácil pra limpar Tem uns pezinhos Que eu já falei Que eu já falei pra vocês Em outro vídeo Que agarra no coisa Né E pessoal Não quebra de maneira nenhuma Então é muito legal mesmo Então Ó Isso aqui ó Lavei Fiz pra secar Tá sequinho De boca pra baixo Beleza? Então Então dá pra você ir arrumando O teu canarinho Ó Mandei fazer essa mesa Que me deu uma praticidade Muito grande Com a alimentação dos passos Pra me levar pra lá Pra cá Né Então é muito bom Você pode ir arrumando Ó Mandei fazer esse armadinho aqui Que é do medicamento Que eu vi lá do Rivaldo Lá Abraço pra vocês Meu Rivaldo Teu canarinho Muito organizado Também Tá E é exemplo Pra muitos canaricultores Tá Então ó Pessoal Ó Então Não espera Que você venha ter Ó Aqui eu fiz também Eu mesmo fiz É isso aqui ó Tá vendo? Comer de madeira Eu já usei Essa barrinha aqui Coloquei um negocinho De flor ali Então pessoal Só tô esperando Os canários trocados De pena Pra quê? Pra mim pintar Tudo isso aqui de branco Brancinha Fica aqui no hospital Aqui ó Ó os canários Entendeu? Ih pessoal Não precisa de muita coisa Esse aqui você vai fazendo Devagarzinho Entendeu? Não é de uma hora Pra outra Tá? Beleza? Porque ninguém é Eu não tenho condições financeiras Eu não fazia na pancada só Mas eu não tenho Né? Então É Quando você vê alguém falando Olha esse canário Tem que ter um canário Tem que ser assim Ó Canário não tem que ser gigante O que importa É que você esteja dentro Da sua realidade É claro É claro que o canário Quanto mais prático Melhor né? Então esse aqui É um canário pequeno Mas que todo mundo Que vem aqui Admira Da limpeza Da organização E tudo que eu vou fazendo Eu vou mudar Muita coisa aqui ainda Ó pra vocês verem Eu coloquei manta térmica Até aqui ó É duas manta térmica E daqui pra cá Eu já comprei a manta térmica E vou tá colocando Mais de uma manta térmica Vai ficar com dupla Manta térmica Beleza? Então aqui já tá fresquinho Né? E aqui é muito mais cedo Que lá fora Vocês tenham noção Lá fora tá Mesmo que a janela aberta Ó Lá fora Lá tá Média de 27 glau Aqui tá 24 glau Tá marcando ali Né? Então lá Quando você sai lá fora Você já sente calor Porque aqui é geladinho Não sei se porque As paredes É de As paredes aqui É toda de madeira Por fora E de PVC por dentro A forrada aqui E também com Com essa manta térmica Então fica bem fresquinho Então você tem que Arrumando o teu canaril Conforme a sua realidade Que você vai ter O canaril que você sonha Que você planeja Tá? Então Beleza? É isso aí O meu recado pra vocês Não desanime Tá? Vai devagarinho Pra vocês Aumentar o alto Fila de vocês Olha o primeiro vídeo Meu lá no canal Do YouTube 2017 Como é que era o meu canaril Tá? Eu não tenho vergonha não Tá? É Eu não tenho vergonha não Eu gosto de mostrar Pra vocês verem Que as pessoas Podem melhorar Podem Ir melhorando as coisas Tá bom? Um abraço pra vocês Vou ficando por aqui É Em breve vai ter vídeo novo aí Sempre vou estar fazendo vídeo novo Tá meio corrido pra mim Mas É isso aí Um abraço pra vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo É bom me dizer Tchau 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 Tchau